Olá, somos da oficina de pintura em tecido e hoje, para diferenciar um pouco a nossa pintura, eu trouxe essa bonequinha bonitinha aqui, para dar um pouco de noção para vocês de como pintar o olhinho, como pintar a boquinha, essa linda bonequinha. Se vocês desejarem um risco, eu posso estar enviando aqui no grupo, certo? Olha, só para a gente variar um pouco, na próxima semana nós vamos estar fazendo o outro desenho, vocês estão com ele, né? Que é o da Galinha Charmosa. Aqui eu vou dar noção para vocês de como pintar uma bonequinha, certo? As cores nós vamos fazer sempre enriquecer o nosso trabalho com estêncil, vocês podem estar usando o que vocês tiverem disponível. As cores que nós vamos usar é o amarelo pele, para essa bonequinha, vamos usar o areia, vamos usar o salmão bebê. Vou substituir o salmão bebê, que eu não sei se todas têm, pelo areia mesmo. Vamos fazer o areia, vamos no mafinho, vamos usar branco, vamos usar a cor jatobá. Olha, que aí é para a gente fazer a pele dela, nós vamos usar amarelo pele, vamos usar o areia, a cor areia e vamos usar o jatobá. Para o olhinho branco, vamos usar o preto, para o cabelinho dela, nós vamos usar o marfim, esse aqui que é o marfim e vamos usar a cor marrom. Esse é o marfim e o marrom que nós vamos estar fazendo o cabelinho dela. Se vocês tiverem o areia, pode ser o camuça, certo? E vamos fazer e vamos usar o vermelho, que é a boquinha, olha, a gente sempre balança bem a tinta, para ela ficar uniforme. Abrimos, como está muito calor, você não deixa ela sem a tampinha. Olha, vamos usar o branco, o marfim, ela está de bandana, então a gente vai fazer a bandana dela, vamos fazer a bandana dela verde, para ficar um pouco diferenciado, vestidinho a gente vai fazer rosa, o lilás também fica bonitinho. Vamos lá, e a gente vai desenvolvendo, na medida que nós vamos fazer a pintura, nós vamos vendo as cores, que aí é o critério de cada um. Olha, primeiro nós vamos começar, sempre começo aqui com o rostinho, né? Para depois a gente vir para cá. Mas, para a gente não ficar com a mão aqui, ó, porque a gente vai fazer o olhinho, a gente primeiro vai fazer aqui a bandana dela, certo? Então, para facilitar para vocês, se vocês quiserem bater o extenso depois que a pintura estiver seca, para você ter noção do risco, né? Da onde já está pintado, para não passar o extenso por cima. Ou você também pode fazer antes. Escolha sempre uma cor que não fique chamando tanto a atenção do que o desenho. Por quê? Porque o extenso, ele é só para dar um detalhe, não é só um charme, é só aí que esse é o nosso trabalho. Então, nós vamos começar, ó, vou fazer aqui primeiro, bater o extenso, porque eu já tenho mais ou menos a noção que eu vou olhando, ó. Vou mostrar para vocês o que dá para fazer nas duas formas. Vou pegar um papelzinho para colocar a minha tinta, vou tirar o excesso, vou olhar novamente, ó, vou mostrando para vocês, para vocês verem, ó, você vai olhando aonde está o desenho. Se você quiser fazer depois que tiver a pintura, ela já estiver seca, claro que facilita mais, ó. Eu costumo de usar o extenso, ó. Vai olhando, segurando firme para o extenso não sair do lugar. Ó, é só com muita delicadeza, você pode fazer com o pincel que não esteja aparado. Esse aqui, esse pincel se chama pituar, mas quem não tiver, pode ser com o pincel que vocês tenham aí disponível, que não esteja lixado, cortado. Ó. E a gente vai fazendo... Detalhe bem clarinho. Ó. E aqui a gente faz também... É uma bonequinha. Só para variar um pouco, eu estou mostrando só a técnica que vocês podem estar usando, para vocês estarem pintando bonequinha. Também... Também... Você pode estar colocando uma capa de almofada. Faço bem clarinho, porque eu não quero... que o extenso fique acentuado mais do que a minha pintura. Se você for fazer depois, que secar, a pintura também fica facilita mais para você ver o desenho. Tá bom? Sempre usa um tom mais claro do que o que você está usando na sua pintura. A gente vai fazendo... Não faz uma coisa tão... Sempre com algumas falhas... O extenso. Não passa tudo. Todo detalhe. Tá certo? Aqui já fizemos... Já temos o extenso. Olha. Para vocês estarem vendo. Vamos tampar a nossa tinta. Bate o extenso bem de leve. Porque eu não quero que acentue a mais que a minha pintura. Aqui, ó... Aqui é o cabelinho dela. Aqui é o cabelinho. Aqui também. Aqui é uma bandana. Aqui é um lencinho que está amarradinho na cabeça dela. Nós vamos primeiro começando... Como eu já falei para vocês... Pela bandana. É? Vamos pegar o verde soft. Como esse tecido aqui nos facilita muito a pintura... Ó, então, a gente vai usando, ó, colocando aos poucos e vai puxando pra dentro a tinta. E a gente vai preencher toda essa parte aqui da bandana. Vamos bater um estêncil também, pra ficar bem bonitinha, pra ficar estampadinha, ó. Você vai contornando e fazendo o movimento. Pra que não fique a tinta assim parada, ó. Você vai fazendo um movimento circular e a tinta vai entrando nas tramas do tecido e vai ficando uma pintura uniforme. Na medida que você vai colocando a tinta, não vai fazendo divisão. É uma área grande, então eu vou precisar de um pincel número 8, 8 não, 10, 12, 14, porque é uma área bem extensa. Se eu for fazer aqui com um pincel número 6, eu vou demorar muito pra preencher essa área aqui. Então, vamos preencher toda essa parte com o verde soft. Certo? Aí, agora a gente vai preencher aqui também com o verde soft e eu já volto com vocês. E aí, agora a gente vai preencher aqui. Obrigado.